Sra. Ministra da Agricultura e da Alimentação, é um gosto de tê-la nos ouvir nas suas novas funções e obviamente amadureando, é claro, esta grande feira da suinicultura nacional e que, felizmente, passado destes tempos difíciles da pandemia e também nós estamos num tempo de fase de guerra e, efetivamente, estamos aqui com a Sra. Ministra da Assembleia da Área e setor importantíssimo para a agricultura nacional e também, como é claro, para a vossa doméstica. Muito obrigado, Sra. Presidente da Federação Portuguesa de Associações de Suinicultores, também David Neves, é obviamente o exemplo do nosso parceiro de sempre que esta Federação tem, ao longo dos tempos, nas várias direções connosco, partilhado este caminho, que hoje, esta feira, apesar destes tempos difíceis que já falámos, continua a afirmar com força e com importância este setor tão importante para a nossa independência alimentar. Sra. e Srs. Deputados da Assembleia da República, também aqui presentes, em particular da Comissão da Agricultura, e queria complementá-los a todos. Queria também complementar os Srs. e Srs. Médio Rosos que estão aqui conosco, também a Sra. e Srs. Presidentes de Junta, as Srs. e Srs. Diretores Gionais que estão aqui, das diferentes organismos regionais e também nacionais, os Srs. Dirigentes Associativos, os agricultores, os agricultores, os empresários em geral, os nossos, as nossas restaurações também estão presentes. Mas, sobretudo, o povo, as minhas senhoras e meus senhores. Com esta cerimónia de abertura da 25ª Feira Nacional do Corpo, a cidade de Montijo e Portugal voltam, como já disse, a afirmar a importância da fileira da sua agricultura e da agricultura. E é fundamental saber apoiar e desenvolver plenamente nas suas várias potencialidades e também valências. É preciso que a sua agricultura e a agricultura sejam, ao mesmo tempo, um fator de desenvolvimento do país e um setor que garanta a independência alimentar da região e de Portugal. Que consigam inovar e assegurar a nossa continuidade em ligação estreita com as universidades, com o conhecimento e, sobretudo, com os empresários. Esta feira retoma, assim, depois de uma terrível pandemia e, agora, infelizmente, em plena guerra da Europa, uma fase nova na vida da economia da cidade de Montijo e também do país. E tem de representar também, todos concordantes, consideramos nós, um virar de página. Devemos assumir a coragem de dizer, neste momento que temos incertezas, sim, falamos, foram quitas pela Federação, que o caminho que nos trouxe até aqui foi muito difícil. Houve demasiados conflitos e polémicas. Despartizavam-se muitas energias e recursos numa agricultura que não despegue em abundância. Houve aproveitamentos, falta de rigor muitas vezes e de transparência. Houve agricultores que, imerecidamente, ficavam com o caminho. Temos de aprender com os erros. de aprender com os erros. Esta missão tem de ser aproveitada para o futuro da nossa agricultura e para o futuro da nossa agricultura. Foi este registro que fiz aqui. É para nós podermos olhar no futuro com mais esperança e com determinação. A agricultura e a agricultura têm de ser uma prioridade no nosso desenvolvimento e progresso, que ajude a suprir o enorme déficit alimentar deste país. É preciso mobilizar os agricultores, os empresários agricultores, os suinicultores, aqueles ligados ao mundo rural, que estão todos aqui presentes nesta feira, para garantir a nossa independência alimentar. É necessário que esta feira esteja aberta ao que o mais inovador e qualificado se faz na agricultura e na agricultura portuguesa. É inspeitável ao que esta feira nacional do povo mantenha uma parceria estratégica entre o Estado, nas autarquias, muito importante e também nos empoderar. Senhora Ministra, minhas senhoras e meus senhores, na abertura da 25ª Feira Nacional do Porto, é um dia de festa para o culturismo e para a agricultura portuguesa. Queremos, como é justo, solicitar todos aqueles que contribuíram para que a Feira do Porto, apesar de todas as necessidades chegassem a bom corpo. Uma palavra de reconhecimento à Federação Portuguesa de Associações de agricultores e ao seu Presidente David Neves, pela coragem e também a missão de construir esta 25ª Feira Nacional do Porto. A 25ª Feira Nacional do Porto é, portanto, um olhar para o futuro. é um espaço aberto à inovação e ao conhecimento. É um local de reforço, do dinamismo empresarial e da ambição económica da agricultura portuguesa e da agricultura portuguesa. Hoje, caros e caros cidadãos, minhas queridas e meus senhores, estamos todos de parabéns. Muito obrigado. 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 Obrigado.